Olá, meu nome é Vinícius Júnior, sou jogador do Vasco, carioca, e estou aqui presente na Parapanho de Jovens pela seleção brasileira. Sempre temos comentários sobre o Vinícius Júnior, jogador, apesar do nome já ter vindo antes dele ganhar fama, mas sim, sempre rola o comentário. A questão de eu jogar no Vasco é porque meu avô, quando eu era pequeno, ele era vascaíno e sempre sonhou que eu fosse jogador do Vasco. E quando teve a oportunidade eu não pensei, simplesmente aceitei a oportunidade e entrei para o Vasco. O Vinícius Júnior eu acho ele um jogador incrível, sinceramente, joga muito. Teve as situações dele ultimamente com a questão do racismo, coisa que é repugnante, mas se eu estivesse frente a frente com ele eu diria que ele é uma inspiração para mim.